Salve, salve, turma Dáscalos! Tudo bem? Professor Júlio aqui na área, professor de matemática do canal Dáscalos. E hoje, galera, vamos falar um pouquinho sobre esferas. Quer aprender um pouco sobre essa figura? Fique comigo até o final desse vídeo. Vamos lá, então, turma, para a nossa aula. Hoje, galera, vamos falar um pouquinho sobre esfera, essa figura bem legal da geometria e que pode cair no seu Enem, ok? Ok? Pessoal, o objetivo da aula de hoje é apenas a gente relembrar como calcular volume e área da superfície esférica, ok? Nós não vamos nos preocupar com a demonstração dessas formas, que é um tanto quanto trabalhosa, tá bem? Vamos comigo, então? Pessoal, a esfera nada mais é do que uma bolinha, maciça de preferência, ok? Então, quando eu penso, por exemplo, numa bola de bilhar ou uma bola de sinuca, a gente tem um exemplo de esfera. Professor, mas uma bola de futebol, por exemplo, não seria uma esfera? Tudo bem, galera, a bola de futebol tem um formato esférico, mas como ela é oca, ela não é maciça, digamos que ela não é exatamente uma esfera. Pessoal, mas independente se é uma esfera de verdade ou é uma figura de formato esférico, nós vamos usar as fórmulas do mesmo jeito, tudo bem? Pessoal, vem comigo, então. Uma esfera, galera, uma bolinha, tem como medida mais importante o seu raio. Então, o raio da esfera é a medida mais importante que a esfera tem. E é a partir do raio dela que a gente vai calcular o seu volume e a sua área superficial, tudo bem? Pessoal, então, notem que o raio é a distância que vai do centro da esfera até a borda. É claro, turma, que se eu for pensar, uma esfera tem infinitos raios, está ok? Então, eu representei aqui na figura apenas um dos raios da esfera. Show de bola? Pessoal, essa linha que fica no meio da esfera, no centro da esfera, aqui, está vendo? Essa linha é chamada de equador da esfera. Está bom? Então, o que é o equador de uma esfera? É o círculo máximo que pode ser obtido numa esfera. Quando a gente rabisca, quando a gente risca a superfície da esfera, o equador é a maior circunferência que a gente pode obter na superfície da esfera. Bom, pessoal, com este raio, a gente consegue calcular o volume da esfera e a área da superfície esfera. Então, vem comigo, olha só. O volume da esfera é dado pela formulazinha 4 terços de πr³. 4 terços de πr³. Lembrando que o π é aquela constante matemática linda e maravilhosa que tem um valor aproximado de 3,14. E lembrando também, galera, que normalmente eu só uso um valor para π quando o problema sugere. Então, no Enem, quando eu preciso substituir o π, o exercício me fornece normalmente o valor que ele quer. Ok? Pessoal, e além disso, a gente pode calcular a área da superfície esférica com a formulazinha 4πr². Tá certo? Então, galera, anote no seu resuminho aí. Volume da esfera, 4 terços de πr³. Área da superfície esférica, 4πr². Show de bola? Pessoal, além disso, um raciocínio que é muito legal a gente fazer é assim, quer ver, ó. Imagine que você tem a sua esfera, tá? Tá aí bonitinho, né? A representação de uma esfera. E vamos supor, galera, que numa determinada altura a gente seccione essa esfera. A gente corte essa esfera numa determinada altura, certo? Então, tá lá, ó. Eu passei um corte nessa esfera, tá bom? Pessoal, quando a gente corta uma figura espacial, a gente dá o nome de secção, tá bom? Então, o que eu fiz aqui foi uma secção nessa esfera, tá? Gente, e é claro que quando eu formo uma... Quando eu traço, né? Quando eu corto essa esfera, a gente cria aqui em cima como se fosse uma tampinha da esfera, tá bom? Mas essa tampinha da esfera, turma, recebe um nome correto, tá? Ela é chamada de segmento esférico. Tá? Vamos anotar aqui, ó. Isso é um segmento esférico. Tá? Professor, então, quer dizer que o segmento esférico nada mais é do que a tampinha de uma esfera? Isso mesmo. Pra ficar fácil você entender, anota aí no seu resuminho, ó. Que o segmento esférico é a tampinha da esfera. Como se fosse uma laranja, que você cortou a tampinha e tá aí, bonitinho. Galera, e vocês estão vendo que essa tampinha, ela tem uma circunferência aqui na base, ó. Tá ok? Essa parte que eu tô marcando de vermelho. Então, isso aí, galera, é a circunferência da base do segmento. E ela tem um raio, ok? Que eu vou chamar de R. Tá vendo esse R, então? Ele é o raio do segmento esférico. Esfera, show de bola? Pessoal, além disso, esse corte, ele foi feito a uma determinada altura, ou uma determinada distância do centro. Tá ok? Então, essa distância aqui, galera, ó, eu vou chamar de Dzinho. Ela não tem um nome específico. Simplesmente, nós vamos falar que é a distância da secção em relação ao centro. Tá ok? Então, esse corte foi feito a uma certa distância do centro, porque eu chamei de Dzinho. Pessoal, e olha que interessante. Se eu ligar o centro da esfera bem aqui nesse cantinho aqui do rainho, vocês concordam que ali vai ser o raio da esfera? Que a gente tá chamando de errão aí na nossa figura? Tá ok, galera? Então, ó, esse errão nada mais é do que o raio da esfera. E percebam, galera, olha aqui o ângulo reto formando, tá vendo? O Dzinho, o errinho e o errão, eles formam um triângulo retângulo. E com isso eu posso usar o teorema de Pitágoras. Pessoal, então isso já caiu no Enem e é um raciocínio super legal, hein? Cortou a tampinha da esfera, o raio da tampinha, a distância D e o raio da esfera, eles formam um triângulo retângulo. E se você quiser, você pode usar o teorema de Pitágoras para relacionar essas três medidas. Show de bola, turma? Tá entendido? Então, fique esperto nesse teorema de Pitágoras, hein? Pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, vamos fazer um exemplo que caiu no Enem de 2014? Vamos lá? Opa, voltou aqui. Vamos lá, ó. Pessoal, uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Pessoal, então vamos entender esse começo do exercício? Ele está falando de uma pílula, de um medicamento, e essa pílula vai ter o formato de um cilindro no meio, tá ok? E em cada uma das pontas desse cilindro, você vai ter uma semisfera. Professor, o que quer dizer a palavrinha semisfera? Pessoal, semisfera quer dizer metade de uma esfera. Show de bola? Então, vem comigo. Esse é o desenho, é o esboço da nossa pílula, ok? Então, um cilindro no centro e em cada uma das pontas, uma semisfera. Tá ok? É claro que se eu juntar a semisfera de cima com a semisfera de baixo, a gente forma uma esfera inteira. Show de bola, turma? Tudo bem? Pessoal, essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento. Pessoal, então vem comigo aqui na figura. Onde que estão esses 10 milímetros? É o comprimento do cilindro, ou seja, a sua altura, turma. Olha só. Então, quer dizer que essa distância daqui de cima até aqui embaixo vale 10, ok? Então, o cilindro vai ter 10 milímetros de comprimento. Pronto. Deixamos a nossa cor pretinha aí para ficar mais simples de entender. Ficou rosinha de novo. Não faz mal, ó. Vem cá. Então, 10 milímetros de comprimento é a altura da pílula, ok? Pessoal, um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Então, vamos anotar aqui, turminho. Ele está dizendo para mim que as pílulas são produzidas com 5 milímetros de raio. Então, raio 5, altura 10. Para facilitar a deglutição, deseja-se construir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros. Pessoal, ele quer fazer uma pílula um pouco mais fininha, né? Ela quer diminuir a espessura da pílula. Então, o raio vai passar a ser 4. E, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Gente, é óbvio, né? Se eu vou diminuir o raio da pílula, vai haver uma diminuição do seu volume. Show de bola? Use 3 como valor para π. Então, ele quer que eu aproxime o π para 3, ok? Então, vem aqui. O π vai ser 3. Ele está perguntando o seguinte. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a... Galera, ele quer saber o quanto vai ser reduzido o volume desta pílula. Gente, o que nós temos que fazer para saber qual vai ser a redução do volume? Nós temos a pílula original de raio 5, ok? Essa pílula vai sofrer uma redução de tamanho apenas na espessura. O comprimento continua a ser 10, tá certo? Então, vem comigo. Olha só. Nós vamos ter um comprimento de 10 do mesmo jeito, mas o raio vai passar a ser 4 milímetros. O raio continua a ser em milímetros, porém 4. Então, o que a gente faz, turminha? Duas coisas. Vamos chamar de pílula 1 e pílula 2. Vamos calcular qual que é o volume da pílula 1. Vamos calcular qual que é o volume da pílula 2. E depois a gente faz a diferença dos volumes. Pessoal, para isso, o que a gente vai pensar? Cada pílula, vamos lá comigo, o volume da pílula nada mais é do que o volume do cilindro. Concorda que a parte do meio é um cilindro? E a parte das pontas vai ser uma esfera. Pensa, meia esfera em cima, meia esfera embaixo, a gente tem uma esfera inteira. Podemos pensar assim? Então, vamos escrever que o volume da pílula é o volume do cilindro mais o volume de uma esfera. Show de bola, galera? Pessoal, dica, tá? Se você não lembra, você não recorda como é que são as fórmulas do cilindro, a aula 10 do curso Power Enem vai ser sobre cilindros. Então, fique tranquilo. Eu vou relembrar aqui para a gente qual que é a fórmula do volume do cilindro, mas se você quiser aprender mais um pouquinho sobre cilindros, assista a aula 10 do curso Power Enem. Show de bola, turma? Pessoal, recordando, refrescando a memória, o volume de um cilindro é 4... é... pi r quadrado. Estou pensando no volume da esfera aqui, ó. Então, pi r quadrado h é o volume de um cilindro. Show de bola? e 4 terços de pi r ao cubo é o volume da esfera. Estão entendendo, turma? Show de bola? Então, vem cá, ó. 4 pi r quadrado é o volume do cilindro, certo? E 4 terços de pi r ao cubo é o volume da esfera. Tá bom? Pessoal, como eu já tenho todas as medidas aí, tem a altura, tem os raios, é só substituir na fórmula e fazer as contas. Vamos comigo? Então, vamos lá, ó. Vamos trocar a cor da caneta aqui para ficar mais fácil. Vamos lá primeiro, ó. Volume da pílula 1. Oh, ficou tudo pretão aí, muito bom. Pessoal, volume da pílula 1. Vamos lá, quem quer a pílula 1, professor? Essa primeira aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Vai ser pi... O pi é 3, né? Vamos comigo, ó. O pi é 3... O raio... é 5... A altura é 10. Tudo bem, galera? Olha lá, ó. O raio é 3, a altura é 10. Então, eu pus lá. Raio 3, a altura é 10. Raio 5... Desculpa. Raio 5, a altura é 10. Mais... Agora, 4 terços de pi, que é 3, e o raio, que é 5, a altura. Estão acompanhando, galera? Então, vamos lá, ó. Para o cilindro, raio 5, altura 10. E para a esfera, raio 5. Fechou? Vamos efetuar essas continhas? Pessoal, ó. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 3 dá 75. Vezes 10 vai dar 750. E 50. Show de bola? Pessoal, e aqui, ó. O que a gente pode fazer? Como é um produto, eu posso simplificar, né? O 3 de baixo com o 3 do numerador. E aí, a gente vai ter, né? Aqui, ó. 5 ao cubo, turma, é 125. 125 vezes 4, 125 vezes 2 dá 250. 150 vezes 4 dá 500. Pessoal, então, 1250 milímetros cúbicos. Por que milímetros, professor? Porque as medidas, né? A unidade de medida do problema é milímetro. Mas, pessoal, não preciso me preocupar com a unidade de medida, porque a pergunta também está em milímetros, tudo bem? Então, sem preocupação. Então, este é o volume da pílula 1. Vamos fazer a mesma coisa para a pílula 2, turma? Só que agora, trocando o raio para 4. Vamos lá? Então, vamos lá comigo. O volume da pílula 2. Então, vai ser, vamos lá de novo. 3, que é o pi, o raio, que é 4, e a altura, que continua sendo 10. Show de bola? Mais, agora vamos para a esfera. 4 terços de pi, que é 3, e o raio, que é 4. Então, vai ficar 4 quadrado 16, 16 vezes 3 dá 48, vezes 10, 480 milímetros cruz. Tudo bem, turma? Novamente, eu posso simplificar aqui, o 3 de cima com o 3 de baixo, e aí a gente vai ter o quê? Aqui, galera, vamos lá comigo. 4 vezes 4 ao cubo, 4 ao cubo dá 64. 64, vamos colar aqui agora, 64 vezes 4 dá 256. Precisa pôr essa unidade de medida aqui não, turma? 256. Pessoal, com isso, a gente vai ter mais 480, vai dar 736 milímetros cruz. então, este é o volume da nova pílula. Com isso, galera, se nós fizermos a diferença aí, vai dar uma diferença de 514 milímetros cúbicos, ok, galera? 1250 menos 736. Show de bola, turma? Por isso, o gabarito da questão é letra E de escola. Pessoal, gostou? Compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal para você receber aí, diariamente, as aulas do Dascalos, e siga-nos nas redes sociais, ok? Estamos sempre com novidades para você. Muito obrigado, e até a próxima, galera. Tchau. Tchau. Tchau.